Tchau, 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 t Vai sair um perfume, você abriu, vai sair um gominho pra você se deliciar. Atenção, atenção, atenção! Atenção para a nossa promoção relâmpago! Promoção e promocinha! Olha só, é muito simples. Você vai adquirir uma dúzia, ou seja, 12 unidades desse produto e gratuitamente vai chegar pra você um perfume que... Nossa, é um perfume, uma essência assim que vai ficar na mão, que é uma delícia, é da pontinha, você vai adorar. Refrescante, suculenta, saborosa, me dá até água na boca. E não é só isso, ela é também excelente fonte de vitamina A e vitamina C. Ah, sim! Sabia que em cada lugar do Brasil ela tem um nome? O que você está esperando? O que você está esperando? Está na hora de experimentar a especialíssima... Tadá! Tangerina! Bergamata! Laranja cravo! Meu cheiro! Meu cheiro! Meu cheiro é bom, né? Eu gosto assim, primeiro de tirar os gominhos e depois... É? Ah, esse aqui eu tiro a parte da velhinha, porque... Não, eu não tiro nada. Eu como inteira, assim, e só tiro o caroço, né? Nossa, eu adoro! É tangerina, meu cheiro! Ô, gente, que cheirinho bom, que irresistível! Vou ter que comer também, não é? Ô, gente, essa foi mais uma propaganda no quintal. A gente volta já, pessoal. Me dê! Me dê uma! Me dê! Transcrição e Legendas Pedro Negri